Fala, rapaziada! Hoje é um vídeo de agradecimento. Pra quem não me conhece, sou o Manibu, da Academia Grace Jiu-Jitsu. Fui formado pelo mestre Hélio Rickson e o falecido mestre Rhodes Grace. Sou amigo de toda rapaziada das antigas, mesmo o pessoal do Muay Thai, o Marco Rua, o Eugênio Tadeu, tudo gente nossa. É um canal que eu tenho, que hoje completa 10 mil inscritos. Estou muito feliz. Venho aqui agradecer a vocês que estão no meu canal e dizer que o meu canal é um canal voltado pra quem é lutador de verdade, das antigas, independente do que o meu canal chama-se Jiu-Jitsu. Chama-se Jiu-Jitsu porque eu vim do Jiu-Jitsu, mas tenho o maior respeito por todos eles, esses grandes lutadores que fizeram o Jiu-Jitsu e o MMA, o canal de televisão, jornal, revista, estarem onde estão hoje. Inclusive, semana que vem faço um vídeo com o Eugênio Tadeu, que hoje é meu camarada também, tenho o maior respeito, foi um grande guerreiro da Luka Livre. E agradecer a vocês, agradecer primeiramente ao PVT, né, Portal do Vale Tudo, o Marcelo Alonso, o aquele rapaz, vou lembrar o nome dele agora, principalmente o Marcelo que me botou nisso e depois que fez um vídeo meu contando a história do Hélio Gracie. Muita gente falou pra eu fazer um canal, não sabia o que era isso. Agradecer ao Fernandão, do Fernando Motos, né, cara? Fernandão Motos, que é um outro canal de motociclista, que é um cara que fazia Jiu-Jitsu, que me chamou na casa dele e me ensinou, dizendo, mas, moço, se tu fizer um canal vai ser um sucesso, porque você tem muita história e sabe se comunicar bem. Eu que não me comunico tão bem quanto você, já tô com tantos inscritos. Aí eu me empolguei, o cara me ensinou. Eu tô aí, ó, meu canal parece que tem oito meses, mas na verdade, meu primeiro vídeo tem pouco mais que cinco meses, tem seis meses no meu canal que eu comecei a trabalhar nesse canal. Comecei a fazer um negócio de brincadeira. Hoje tô aprendendo uma coisinha ali, outra coisinha ali. Vim agradecer primeiramente ao PVT, segundo ao Renzo Gracie, né, que tem o Galha, né, o canal Galha na internet. Na porra, o maior barato do Renzo, sempre dando uma força, né? Agradecer também, vou agradecer aqui, ó, ao BJJ Clube, né, do Fábio Durello, grande amigo, né, cara? Porra, fui lá, agora fiz um vídeo lá pro BJJ Clube. Outro amigo também é o Minuto Jiu-Jitsu, né, um cara bacana pra caramba, lá de Santa Catarina, a gente finiu isso. Outro também é o Muito Mais Ação, né, cara? Muito Mais Ação também é um cara que outro dia comentou de mim no canal dele, né? E também dizer que eu sigo o Mohamed Ali, que outro dia me deu várias dicas também. O próprio Feu Jiu-Jitsu, que é um cara mais antigo, eu vejo que faz o maior sucesso, é um dos maiores canais de jiu-jitsu. Agradecer essas grandes feras, né, que vem só enaltecendo, trazendo posições, trazendo esse Mohamed Ali, traz posições modernas. O Feu traz várias pessoas, várias posições. Eu venho trazer um pouco da raiz do jiu-jitsu, né, trazendo essas feras todas que fizeram parte no começo, pra hoje vocês estarem aí aproveitando dessa grande arte, que é o jiu-jitsu, ou o Muay Thai, ou lutando MMA por aí, né? E deixa eu ver se... Ah, você vai falar também que eu comecei a seguir agora um canal de um cara chamado Nando Moura. O cara é um maior youtuber, fera brabíssima, muito inteligente, fala de vários assuntos, né, voltado ao... Porra, deve caber tudo o que tá acontecendo no mundo inteiro. Infelizmente eu não tenho essa cultura, né, vantajada, mas eu respeito ele, porque ele faz um trabalho bacana, ele mostra muita coisa que os canais de televisão não mostram, né, e ele fala de uma maneira muito verdadeira, não é aquele cara politicamente correto, né. Eu já sou um cara mais tranquilo, eu já não quero muita confusão, ele com certeza, deve ter muita gente que gosta, mas também deve ter outras pessoas que não gostam, mas vem dizer que eu tô me aprofundando, tenho aprendido cada vez mais, eu comecei com isso de brincadeira, e hoje eu tenho 10 mil e poucos inscritos, tô muito feliz, pô, acho que eu não esqueci de ninguém, né, cara. Pô, falei de todo mundo, né. E, rapaziada, muito obrigado mesmo, falar que agradeço mesmo de coração, vou tentar cada vez fazer um vídeo melhor, trazer mais gente bacana, futuramente vai ter um vídeo de uma rua, ele vai contar a versão, que não é bem aquela que o Rogério Camões contou, mas ele quer voltar calmamente, porque ele me ligou meio brabo, e contou uma outra versão, eu entendi a versão dele, concordo, até porque o Camões falou que tava do lado de fora, depois que tava do lado de dentro, faz muito tempo, né, faz mais de 30 anos, a pessoa às vezes vai ficando com a memória, né, com os porra que fica meio embolado, eu sei muito bem como é isso, Léo Fábio, Léo Fábio do PVT, lembrei agora pra tu ver como é que a memória fica difícil, depois de uma certa idade, mas o Marcão vai chegar aqui em março, e vai ter um vídeo novo contando essa história, que ele já me contou, mas vou deixar ele contar da boca dele, que esse desafio não foi pra ele, foi uma negociação financeira, que acabou não rolando essa luta, e eu quero dizer também pras pessoas que entram aí, pra falar besteira, que tem um fã, né, mas não seja fanático, fanático, o fanático é aquele cara que ama um e odeia o outro, tudo bem, seja pelo menos educado, e vou dizer uma coisa, nenhum desses lutadores que eu boto no meu canal, são froscos, tu pode ter certeza que ninguém aqui, ou dessa galera que eu comento aqui, correu, e nunca correram de ninguém, e nem iriam correr, então por mais fã que você seja, não tente ofender, porque você vai dar dano uma de bobo, né, cara, dizer que, por exemplo, um cara da família Grace correu, porra, é difícil, fica complicado um negócio desse, eu sou moleque, vi os caras brigando desde os 17 anos, com todo mundo maior do que eles, não é, agora, se você acha que o maior bagado é o menor, tudo bem, eu concordo, e confio, eu dou valor à opinião de todo mundo, respeito, a opinião, mas porra, não seja jovem demais, muito garoto, respeito os mais velhos, respeito a quem começou isso tudo, como eu respeito o pessoal do Maitá, respeito o pessoal do Brutali, que fez história, eu respeito quem fez história, agora os fãs, o cara que não viveu, que não fez, que não aconteceu, eu infelizmente, eu tenho que fazer uma oração por esse tipo de gente, então, espero que todo mundo tenha saúde, força, e o meu canal é voltado só para trazer assuntos e histórias do passado, e mostrar que essas feras estão bem ainda até hoje, o Marco Wô está bem, o Henrique está bem, o Rocha Segresse está ótimo, o Renzo está bem, o Eugênio está bem, e nós que éramos todos rivais, hoje estamos todo mundo bem, cada um com a sua versão, como um marido e uma mulher, cada um tem uma versão, mas todo mundo tem razão, entendeu? E são todos guerreiros, com certeza, e todas as pessoas com valor, nesse mundo da arte marcial, tá? Então, eu quero realmente agradecer a todos vocês, espero chegar a 20, 30, e ser futuramente um grande expoente, nesse trabalho de YouTube, estou aprendendo, espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigado de coração, você!